Já me disseram que você Já me disseram que você Andou pintando sete, andou chupando muita uva Até de caminhão agora Anda dizendo que está de apendicite Vai entrar no canivete, vai fazer operação Oi que tem a flores bela nas cadeiras dela Andou dizendo que ganhou a plata de bambu Abandonou a batucada lá na praça Foi dançado um pirulito lá do Grajaú Caiu o pano das curas em boas condições Apareceu branca de neve com os sete anões E na pensão da dona Estela foram barriar Quebra, quebra, gabiroba, quero ver quebrar Já me disseram que você Andou pintando sete, andou chupando muita uva Até de caminhão agora Anda dizendo que está de apendicite Vai entrar no canivete, vai fazer operação Oi que tem a flores bela nas cadeiras dela Andou dizendo que ganhou a plata de bambu Abandonou a batucada lá na praça Foi dançado um pirulito lá do Grajaú Já me disseram que você Andou pintando sete, andou chupando muita uva Até de caminhão agora Anda dizendo que está de apendicite Vai entrar no canivete, vai fazer operação Oi que tem a flores bela nas cadeiras dela Andou dizendo que ganhou a plata de bambu Abandonou a batucada lá na praça E foi dançar no pirulito lá do Grajaú Já me disseram que você Andou pintando sete, andou chupando muita uva Até de caminhão agora Anda dizendo que está de apendicite Vai entrar no canivete, vai fazer operação Oi que tem a flores bela nas cadeiras dela Andou dizendo que ganhou a plata de bambu Abandonou a batucada lá na praça E foi dançar no pirulito lá do Grajaú Já me disseram que você Andou pintando sete, andou chupando muita uva Até de caminhão Agora anda dizendo que está de apendicite Vai entrar no canivete, vai fazer operação Oi que tem a flores bela nas cadeiras dela Andou dizendo que ganhou a plata de bambu Abandonou a batucada lá na praça E foi dançar no pirulito lá do Grajaú E foi dançar no pirulito lá do Grajaú Você no baile dos 40, não deu o que falar Anda no seu caramulo, volta o pajé pra brincar Tira, não tira a pajé, deixa o pajé pra riar Eu não te dou a chupeta, não adianta chorar Já me disseram que você Andou pintando sete, andou chupando muita uva Até de caminhão Agora anda dizendo que está de apendicite Vai entrar no canivete, vai fazer operação Oi que tem a flores bela nas cadeiras dela Andou dizendo que ganhou a plata de bambu Abandonou a batucada lá na praça E foi dançar no pirulito lá do Grajaú Já me disseram que você Andou pintando sete, andou chupando muita uva, né? Até de caminhão Agora anda dizendo que está de apendicite Vai entrar no canivete, vai fazer operação Oi que tem a flores bela nas cadeiras dela Andou dizendo que ganhou a plata de bambu Abandonou a batucada lá na praça E foi dançar no pirulito lá do Grajaú